No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas. Em parceria com os municípios, criamos o SAMU. E em 2010, elegemos a primeira mulher para governar o país. No Ministério da Saúde da presidenta Dilma, estamos levando o SAMU para as pequenas e médias cidades e já estamos atendendo mais de 2 milhões de pessoas por mês nas UPAs 24 Horas. É assim, trabalhando junto com os municípios, que vamos desafogar os hospitais e garantir mais qualidade no atendimento à saúde. Por isso, apoiamos Durval Ângelo Prefeito, para garantir que Contagem continue em sintonia com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto